Olá pessoal, um dos primeiros palestrantes que eu confirmei para o Conatim foi o Gustavo Oliveira que é quem eu estou editando agora o bate-papo que eu vou mostrar para vocês. O Gustavo trabalha na TOTOS e ele vai contar para nós como ele iniciou um novo departamento de Design Think dentro da TOTOS começando pequeno e como hoje esse departamento do corpo está bem maior, ok? Então aproveita esse bate-papo aí que eu acho que é bem legal, ele vai falar também um pouquinho de como ele espera impactar vocês com a palestra dele. Ele na verdade vai dar duas palestras, ok? Então assista aí que eu acho que vocês vão gostar. Gustavo, cara, primeiro ponto eu queria te agradecer pela tua disponibilidade de tanto de participar do Conatim como palestrante que serão duas palestras que você vai ministrar, né? Então tanto quanto a tua disponibilidade para participar do Conatim como palestrante quanto desses momentos que eu te peço ajuda aí para fazer o bate-papo, se apresentar para o pessoal que você me teve disponível. Pô, agradeço muito a tua disponibilidade e por embarcar nesse projeto comigo que eu acho que é um projeto que a gente vai compartilhar muito conhecimento para as pessoas e que vai agregar muito valor tanto para quem estiver participando como ambiente quanto para nós que estamos aqui na organização e essa troca eu acho que é sempre bem bacana, né? E eu queria que você começasse se apresentando, falando quem é o Gustavo, como é que o Design Thinking entrou na tua vida, na tua carreira. Fala um pouquinho de ti aí para o pessoal te conhecer, cara. Tá bom, primeiro obrigado pelo convite, Rodrigo. É todo prazer, é todo meu de poder compartilhar um pouco da experiência que eu tive. Na verdade, eu não gosto de falar eu porque, na verdade, o design promove a colaboração, então é sempre nós. Então, eu sempre vou falar em nós porque é no coletivo que a gente acaba realizando as coisas juntos. Obrigado pela oportunidade e, então, de estar aqui compartilhando, é sempre um prazer falar um pouquinho sobre design para todo mundo. Sobre como o Design Thinking está me ajudando, está ajudando, enfim, a empresa onde eu trabalho e eu já falo um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre... Eu sou designer, né? Sempre trabalhei como designer a minha vida toda, desde web, aplicações web, desktop e tudo mais. Então, sempre voltado muito para software e de um tempo para cá. Enfim, eu trabalho hoje na TOTOS, hoje eu levo o time de design, design e inovação, onde a gente utiliza o Design Thinking como abordagem. E, além disso, nossa missão, enfim, não sei se podemos falar assim, é entregar, auxiliar a implantação do design em todas as áreas dentro da TOTOS. Então, desde treinamentos a workshops, projetos. Então, isso é uma coisa que é uma das nossas tarefas. Bom, a TOTOS, para quem não conhece, é uma empresa de software e gestão e tecnologia. E ela atende a diversos segmentos, desde saúde, agroindústria, varejo, manufatura. E o que é bom para a gente, porque a gente tem muito espaço para a gente inovar, para a gente testar possibilidades e criar novos produtos o tempo todo. Ah, bacana. Gustavo, antes de entrar na parte das palestras, cara, a gente já conversou algumas vezes antes. Eu queria que você só comentasse que o Design Thinking, essa área de inovação com abordagem de Design Thinking dentro da TOTOS, vocês iniciaram, você foi uma das pessoas que trabalhou na criação dessa área, né? Sim, sim. Só para o pessoal ter uma ideia, cara, tu pode nos passar como é que foi esse início. Não contar a história de como foi, mas com quantas pessoas começou e como é que está a perspectiva agora para 2017. Só para dar uma visão aí para o pessoal da abrangência que vocês conseguiram ter agora em dois, três anos de atuação, acho que é, né? Legal. É quatro anos agora, está indo para o quarto ano. Na verdade, a gente acaba fechando o quarto ano nesse começo de ano. Então, temos já quatro anos fechados. Enfim, eu tive a oportunidade de começar essa área junto com outras duas pessoas, o Fábio, o Miranda e o Alexandre Costa, e a gente começou essa área há quatro anos atrás, um movimento a partir da gente de começar a mostrar a importância do Design dentro de uma empresa, né? Como que o Design pode auxiliar a empresa nos seus processos de inovação, na criação de novos serviços e produtos para os seus clientes. Então, nós começamos esse movimento, três pessoas, e claro que a nossa preocupação sempre foi muito... A gente sempre acreditou muito na abordagem, mas a gente precisava fazer com que as pessoas acreditassem nela, né? Então, e aí sim a gente começou um trabalho de como a gente consegue ensinar para as pessoas e mostrar o valor do Design para todo mundo. Hoje nós temos 12 pessoas dentro da nossa área e estamos auxiliando outras áreas a contratar designers para que possa expandir esse processo de Design em toda empresa, né? Entendo que Design não é uma área, e sim ele é uma cultura. Então, quando a gente fala em cultura, ele tem que ser vivenciado, enfim, por todos, a todo momento, a qualquer momento, desde o cafezinho que você toma na frente de uma máquina, você tem que viver design até os ambientes onde as pessoas estão desenhando a estratégia de uma corporação. Então, o design tem que estar envolvido em todos esses momentos. Cara, que legal. E esse assunto em específico que a gente está falando aqui, ele é um dos temas de uma das suas palestras, que é a palestra O Design na Transformação de Grandes Empresas. Primeiros passos para a criação de uma cultura centrada no design. Então, aí já, essa introdução que a gente fez, já explicou um pouquinho dessa palestra que vai ao ar no dia 16 de março. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu enxerga que esta palestra, como ela vai impactar as pessoas que assistirem ela? Legal. Bom, na verdade, eu vou abrir a vida de como foi esse processo de implantação aqui dentro da TOTOS. Lições aprendidas, coisas que nós erramos, coisas que nós aprendemos. Nós gostamos de falar que a nossa área é uma área em constante experimentação. Não faz muito sentido se a gente falar assim, não, a nossa área cresceu e a gente nunca experimentou nada. Na verdade, a gente sempre experimenta várias possibilidades. Então, a gente gosta de falar que a nossa área é um protótipo. com a gente que toda hora está prototipando e evoluindo a fidelidade dele, deixando ele cada vez melhor. Então, eu vou compartilhar e eu espero auxiliar as pessoas que estão buscando, estão tentando passar por aquilo que a gente já passou há quatro anos atrás. Eu espero ajudar vocês, as pessoas que vão assistir a essa palestra, com dicas passo a passo, o que a gente acabou fazendo, o que deu muito certo, coisas que nós estamos auxiliando outras empresas no processo de implantação dessa área também e como isso está dando certo em outros lugares. Então, a minha ideia é compartilhar e fazer com que as pessoas possam ajudar de uma certa forma. Não sei se tudo vai funcionar para as empresas, para as pessoas que vão ouvir, que vão assistir essa palestra, mas eu acredito que posso auxiliá-las de alguma maneira. Eu acho que essa é o que eu espero. Sem dúvida, cara, e é o que tu falou antes, né? Não existe algo, uma receita de bolo, que o passo a passo é só aplicar e funcionar. É uma constante experimentação. E quando a gente tem uma oportunidade de vivenciar um case como o da Toto, não significa que eu vou pegar exatamente o que o Gustavo passou, o que foi aplicado lá e vou aplicar na minha empresa. Mas, com certeza, aprender com o que deu certo, com o que deu errado, vai me auxiliar muito em aplicar esse processo de criação de uma nova área de inovação com abordagem em design thinking. Ele já me mostra, mais ou menos, o caminho das pedras que eu tenho que trilhar para que eu vou ter que aplicar adaptações para a minha realidade, para a realidade da minha empresa. É normal, é natural. E eu acho que isso faz parte de um ponto que você falou que é muito importante. O design thinking, a abordagem de design thinking, ela não pode ser simplesmente um processo. Ela é uma cultura. Ela é uma cultura. E quando a gente fala que é uma cultura, ela nunca vai ser exatamente igual em todo lugar. Ela vai se adaptar à realidade do lugar. Isso é muito legal. É, então, isso é uma coisa que a gente acaba... Só para fechar, assim, a questão da preocupação... Antes, vou antecipar um pouquinho, tá? Primeiro, o design thinking, ele não é uma máquina de bolo, exatamente o que você falou. O mais importante é a gente, pelo menos, primeiro entender qual é o contexto que você está inserido. Qual é o comportamento das pessoas que estão ao seu redor, da sua empresa. E aí, sim, você começar a falar qual vai ser a melhor abordagem para aquela empresa. Então, é mais ou menos por aí essa linha do que eu vou falar um pouquinho nessa palestra no Pratink. Que legal, cara. E quando a gente começou a conversar lá atrás, nos nossos primeiros contatos, cara, a gente começou com a questão, pô, vamos trazer o case da TOTS, vamos mostrar como aplicou. Só que daí, na nossa conversa, cara, foram surgindo tanta... Tem tanto conhecimento que vocês têm para passar, que eu falei, pô, Gustavo, não quer fazer uma segunda palestra? A gente topou. E a gente está aí com uma segunda palestra que está prevista para o dia 14 de março, onde você vai falar o poder do Insight, que é como a pesquisa melhora a eficiência das suas entregas. E o processo de pesquisa, ele está dentro de uma das etapas do duplo diamante. E na nossa conversa, você falou, pô, cara, a gente aprofundou, a gente aprimorou a pesquisa, pelo menos para a gente da TOTS, ela funcionou muito bem, e conseguiu tirar um resultado muito bacana e a gente convidei para falar sobre isso, né? Sim. Essa palestra em si, como você acha que pode agregar valor para o pessoal que assistiu? Bom, na verdade, a gente sempre acredita que, assim, uma das partes principais, enfim, um dos pilares é a própria empatia, no processo de design, que é entender realmente, entender o contexto que você está inserido, as pessoas para quem você vai solucionar aquele desafio. Então, a gente tem que passar para um profundo entendimento, para aprender com essas pessoas. Eu vou compartilhar algumas histórias também, lições aprendidas de novo, lições aprendidas de projetos, tá? E como nós fazemos pesquisa aqui na TOTS. Como é que a gente seleciona os usuários, como é que a gente monta um inteiro, como é que a gente analisa, como é que a gente extrai um insight de um grupo de informações, né? Como é que a gente transforma fatos nas ruas, na rua, coletado na rua, em insights poderosos, valiosíssimos, para que auxilie a gente num processo de tomada de decisão durante a etapa de design, durante a etapa de ideação, de protótipo, né? Então, a gente fala que o insight é extremamente importante porque ele vai direcionar o restante do seu projeto, né? Então, por exemplo, se eu vou tomar uma ação depois de uma atividade de ideação, por exemplo, como é que eu vou priorizar essa ideia? É o seu insight que vai direcionar isso. Então, a gente tem que ter insights valiosíssimos. Então, vou compartilhar um pouco de como nós fazemos isso dentro da TOCS. Cara, que legal. E uma das grandes questões que são bacanas em relação à abordagem do design é que tu escuta muito... Tu tem ser humano no centro das atenções, então tu escuta muito a pessoa que está vivenciando o problema que você quer resolver. E essa palestra, eu achei muito legal e eu contei para fazer ela porque se a gente tem técnicas de realmente conseguir extrair, fazer com que a pessoa passe realmente o seu problema, a gente tem uma chance muito maior de realmente gerar uma transformação na entrega da nossa inovação, do nosso projeto, né? Claro. Então, é muito legal, cara. Eu agradeço a tua disponibilidade de novo de ministrar uma segunda palestra, de compartilhar esse conhecimento que com certeza não foi... Vocês não criaram esse processo de entrevista, ele não foi... Vocês vão sentar numa mesa de reunião e criaram em uma reunião, isso aí foi ganhando amadurecimento ao longo de tentativas de aprimoramento que vocês foram aplicando e ter essa oportunidade de compartilhar e trazer... Apresentar esse processo para as pessoas que assistirem, vai agregar um valor muito grande para todos, cara. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês aí, a sua disponibilidade para participar desse congresso e passar esse conhecimento para nós, cara. Eu agradeço, estou bem feliz em compartilhar esse conhecimento. A gente entende que compartilhando que a gente aprende cada vez mais, então eu estou aprendendo agora e vou aprender... Estou aprendendo mais ainda preparando esse material para vocês. Tenho certeza que é com todo o carinho e dedicação e a gente quer realmente compartilhar esse conhecimento para que possa ajudar vocês conforme... Da mesma forma que ajudou a gente e está ajudando a gente nos nossos processos. Oh, perfeito. Gustavo, mais uma vez muito obrigado, cara. Agradeço aí. E obrigado por esse nosso bate-papo também, hein? Acho que foi muito valioso aí para o pessoal. Valeu, pessoal. Espero todo mundo por lá. Abraço. Isso aí. Abração, Gustavo. Até mais. Ei, antes de você desligar, quero te pedir uma ajuda. Eu estou mobilizando vários expertos para a gente realizar o Connecting, para passar para você um conhecimento que realmente vai impactar você. Mas para que esse projeto vire e eu consiga tornar ele anual, para que a gente realize ele todo ano, cara, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar esses vídeos, a passar para as pessoas que você conhece, porque a gente precisa de volume, de acesso, a gente tem que gerar impacto para vocês para que eu consiga tornar o Connecting um congresso anual. Eu quero estar fazendo esse mesmo congresso em 2018 e conto com a tua ajuda. Então deixa seu comentário, compartilha nas redes, me ajuda a fazer um barulho, me ajuda a dar volume nesse congresso, ok? Conto contigo. Valeu!